11 horas e 23 minutinhos, vamos trazer notícias pra gente aqui, né, infelizmente uma notícia triste. Na manhã de hoje o corpo de Benedito Ferreira de Lima, de 38 anos, foi encontrado boiando no Igarapé do Bariri, Zona Oeste. Ele caiu no Igarapé na segunda-feira, durante a forte chuva que caiu na cidade. Nós trouxemos essa notícia pra você que tem do outro lado. E desde então o corpo de bombeiros busca, né, faz as buscas pra tentar identificar onde era a localização do homem, que a gente até então tava torcendo pra que ele fosse encontrado ainda com vida. Mas infelizmente o corpo dele foi encontrado e quem vai falar com a gente como foram essas buscas e explicar como tudo aconteceu é o capitão Janderson, do corpo de bombeiros. Ele que explica pra gente. Nós estávamos fazendo a busca desse senhor que teria caído na ponte e que ele teria sido conduzido por essas imediações. Ontem passamos o dia todo fazendo essa varredura e hoje também iríamos continuar essas buscas. Quando fomos acionados pra essa área em específico. A equipe chegou, identificou o corpo e já fez a retirada. E os familiares já se encontram aqui no local, já fizeram uma identificação positiva de que seria realmente o corpo da vítima que estava desaparecida. Olha, gente, infelizmente nesse ano de 2017 nós tivemos outros casos também de pessoas que acabaram caindo em bueiros, inclusive crianças também. E esse é o momento que a gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco não, um cuidado extremo, principalmente com as crianças. Mas os adultos também precisam ter essa responsabilidade. Não trafegar, principalmente bêbado, não andar ali próximo a igarapés que estejam com a força das águas muito acentuada. Por quê? Porque está chovendo, o igarapé enche e acaba tendo uma força muito maior do que você é acostumado a ver no dia a dia. Então o que aconteceu foi isso. Esse homem percorreu dois quilômetros do local onde ele caiu ao local onde ele foi encontrado já sem vida. Alguns moradores viram quando ele caiu, viram ele caindo, tentaram ainda tirá-lo da água, mas não conseguiram justamente por causa da força das águas, da força do igarapé naquele momento. Estava chovendo muito forte na cidade. Então é muito importante que a gente redobre esses cuidados. A família estava no local, como o capitão Janderson disse, e reconheceu o corpo. E infelizmente a gente tem mais essa tragédia em decorrência das chuvas que caem na nossa cidade. Vamos lá? Olha só, você que está do outro lado acompanhando o programa, vamos trazer agora as informações do homem do sapato azul. O filho do empresário Rita Bernardino promete expulsar na bala ex-funcionário do Ariaú Tower, que está trabalhando como mecânico em um galpão na família. Olha, que história é essa, hein? Quem conta pra gente é o homem do sapato azul e com detalhes. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estamos na rua Humberto de Campos, o bairro de São Jorge, do Zona Oeste de Manaus. Precisamente na oficina Marcelo K. O que está acontecendo aqui? O Marcelo, segundo informações, ele trabalhou 20 anos com o doutor Rita Bernardino no Ariaú Tower. Aquele hotel lindo, maravilhoso, que não se sabe porquê. Hoje em dia não existe mais. E aqui, o filho do doutor Rita Bernardino está tentando tomar esse galpão, que foi um acordo feito na justiça, para que o Marcelo trabalhasse aqui. Porque, segundo o próprio doutor Rita Bernardino, ele não teria dinheiro para pagar os 20 anos que o Marcelo trabalhou com ele. Tudo bem, senhor Marcelo? O que é seu nome? Marcelo, Marcelo Furtado. Marcelo, o que está acontecendo? O que está em fundo de verdade nessa história? Quem é o filho do doutor Rita Bernardino que está querendo lhe expulsar daqui? Eu, como você estava falando na matéria aí, é disso o Rita Nonato. Eu trabalho com o doutor Rita já há mais de 17 anos com ele. Aí, com esse tempo todinho trabalhando, o doutor Rita pegou, me chamou e me botou para trabalhar aqui, para ele, funcionário. Aí, como ele achava que vai ficar um negócio mais seguro, ele fez um contrato. Assinou, eu assinei, eu tenho um contrato. Tenho um tudinho, tenho um livro caixa do doutor Rita, tenho a assinatura de todos os motoristas do doutor Rita. E comecei a trabalhar durante esses dois anos. No terceiro ano, o filho dele chegou aqui dizendo que era o dono. E disse para ele que era o dono, que era o dono, que era para sair, que o pai dele não mandava mais nada, que os tempos de trabalho que eu trabalhei com o pai dele, que eles resolveram o pai dele. Eu vivo daqui, eu trabalho daqui, então eu quero ver como vai ficar. Como ele viu que ninguém ia sair, ele chegou aqui violento, bravo, quebrou minha mesa. Você pode ver que minha mesa está quebrada, olha, ele quebrou minha mesa. Me ameaçou, disse que eu ia sair da barra de bala, eu tenho testemunha. Todo mundo que estava aqui via, disse que eu vou sair aqui na barra da bala. Vamos acompanhar agora esse momento em que o Marcelo, inclusive, tinha um empresário aqui também. Aqui o Rubem Brasil, que é empresário. Rubem, você presenciou essa situação aí? Verdade, a minha situação do cidadão chegando aqui meio exaltado, querendo expulsar o Marcelo, a minha ação de morte do Marcelo, falou que ia atirar a barra da bala, quebrou esse cidadão lá. Eu acho que esse rapaz aí tem que passar pelo psicólogo. O advogado, Celso Joia, que está com um carro aqui para ser consertado, também estava aqui no momento dessa situação toda. Vamos acompanhar agora o momento em que os âmbitos estavam alcoçados. O senhor não sabe o que é que está acontecendo ainda, por que a polícia militar está aqui? Você pegou o dinheiro do Edilson? O dinheiro que ele me deu foi num acordo para pagar os tempos que ele queria me pagar, só que não concluiu. Ele me deu um prazo para me pagar, dia 1º de novembro, e não pagou o resto. Aí disse assim, sai que eu vou te pagar. E deu o carro, o carro que está atrasado, está com 10 mil de multa, e eu falei, não, mas já você está me pagando aos poucos, se eu sair daqui você não vai me pagar o resto. Então eu quero brigar só pelos meus direitos, eu quero só meus direitos. Eu tenho mais de 17 anos com o doutor Rita, ninguém consegue falar com ele. Ele chegou aqui me agredindo, disse que é o dono disso aqui, mas o doutor Rita disse que não é dono, nem sequer é ele. Nós procuramos conversar com o filho do doutor Rita Bernardino. Ele não quis conversa, ele disse que não quer conversa, e que é para o Marcelo procurar o direito dele. E o Marcelo, a gente está acompanhando agora, que ele vai registrar o boletim de ocorrência, nesse exato momento, não é isso? Isso, isso. Eu vou agora na delegacia com o meu amigo aqui, empresário, Rui Brasil, mais o meu tio que é pintor aqui, e testemunha que todo mundo viu. Nós estamos no 21º Distrito Integrado de Polícia, e o Marcelo está chegando aqui, juntamente com o empresário Rubem Brasil, para registrar essa questão. Marcelo, você não vai desistir, não, né? Não, não vou desistir, porque pela ameaça, fosse uma discussão, tinha até como entrar numa coisa... Mas ele me ameaçou de morte? Ele me ameaçou, me ameaçou, disse que eu ia sair na barra de bala. Não só eu, como também o empresário que está lá comigo. Bom, vamos aqui falar com o delegado, que é o doutor Ricardo Leite, que atende aqui no 21º Distrito Integrado de Polícia, que fica a próxima feira de São Jorge. Eu conversei com o delegado Ricardo Leite, e ele me disse o seguinte, que as providências vão ser tomadas, que esse cidadão vai ser chamado a prestar esclarecimento, e que o Marcelo está respaldado pela lei. Ele só deve desocupar o galpão com a ordem judicial. As imagens são de Vinícius Modesto, apoio técnico de Davi Lino, reportagem de Vanderlei Modesto, para o programa Agora. Agora, Caso de Polícia, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. É uma tristeza nós vermos tudo isso. É uma tristeza nós vermos toda uma família engajada num hotel internacionalmente reconhecido e conhecido, e agora a gente vê um filho descontrolado desse jeito, à procura dos bens que o pai juntou, em decorrência do seu trabalho, do seu esforço pessoal. Olha só, o nome disso aí é exercício arbitrário das próprias razões. Se ele tem esse direito a esse bem, se o pai dele está interditado, já que ele disse lá nas conversas com o Vanderlei Modesto que o pai dele não mandava mais em nada, se ele tem uma interdição do pai, com toda certeza um tutor, alguém que cuide dos bens, que admite esses bens por ordem da justiça, é ele que vá até a justiça e solicite a desapropriação do bem, porque o bem está apropriado. É importante deixar isso aqui claro. O Marcelo está na posse desse bem. Ele está lá na posse do bem e, ao que tudo indica, com autorização do senhor Rita Bernardino. Agora, se a pessoa tem certeza e tem razão, ela vai até a justiça, pede uma ordem judicial e faz as coisas organizadas como a lei manda. E não chega lá, destrói tudo e tem um ato de violência e de rebeldia como ele tem. E ainda ameaça. Se ele não pôde procurar a justiça é porque ele não é a pessoa que está representando o senhor Rita Bernardino, que até onde a gente sabia estava muito doente. Então, o que a gente vê, infelizmente, deve ser uma briga aí muito grande para poder os filhos se apropriarem dos bens, ou sei lá, se estão todos, ou só esse daí que está fazendo essa confusão toda. Mas o que importa é que a gente não pode desrespeitar o cidadão. Se ele tem um documento, esse documento dá garantias para ele. Então, que se discuta na justiça, de forma decente, de forma cidadã. 11 horas e 53 minutos tem destaque aqui no nosso programa da comunidade. A gente vai trazer para você agora uma super dica de qualidade de vida para a gente, para a gente que é mulher. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, a gente precisa tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimidor dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, essa aqui é a solução. Olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca calcitrã por outro cálcio. Olha só, gente, vamos lá. Vamos trazer aqui uma denúncia que a gente recebeu no nosso WhatsApp. Uma violência. A gente vai acompanhar imagens agora do momento em que uma pessoa, uma senhora, estava sacando dinheiro num caixa na compensa e ela foi surpreendida por um homem que estava com uma peixeira, né? Isso aí é uma baita de uma peixeira. Olha aí, olha aí, olha aí. Ele ameaçando ela com a faca, tomou a carteira da mão dela e foi embora. Que brutalidade, né? Que violência. Agora, eu queria saber, foi lá na Zona Oeste, na compensa, que local é esse, Nilza? Que eu queria saber. Pergunta aí do nosso telespectador para que ele informe para a gente. Foi lá na feira da compensa, que tem uma feira ali, né? Tem um setor ali. Foi no parque da compensa, foi numa drogaria na compensa. Queria saber que local que foi esse exatamente para a gente poder cobrar responsabilidade. Por quê? Porque o local onde o caixa está instalado, a pessoa que solicita esse caixa, se é um local fechado, como uma farmácia, ela também é responsável, corresponsável pela segurança do cliente. Então, a gente precisa saber exatamente se ali tem vigilante, se é próximo a uma delegacia, que horas que isso aí aconteceu, se foi durante o dia, né? Que a gente está vendo que está aí na luz do dia. Então, a gente precisa saber exatamente, principalmente, identificar esse homem. Volta a imagem, por favor, Cris. Identificar esse homem. Ó, pelo jeito, se você... O Gisele que está aí, né? Pelo jeito, o trejeito dele, olha, a violência que ele usa. Com toda certeza, deve ser um usuário de entorpecentes. Se você sabe quem é esse homem, você entra em contato pelo 181. A Nilson está me dizendo que foi na rua Amazonas, na compensa. Então, você identifica esse homem e denuncia anonimamente. Olha só aí, ó. Olha o tamanho dessa faca, gente. Isso aí mata. Mata, mata bonito, viu? Aliás, mata feio. Porque matar ninguém é bonito, né? Mata feio. E você está vendo aí a mulher completamente vulnerável à mercê desse violento, desse homem drogado. Infelizmente. Drogado. Vamos lá? Vem cá. Vem cá. Agora premiado. Está cheirando tanto essa tua jacalhoada. Vou te falar, viu? Daqui a pouquinho, a gente vai aprender a fazer essa jacalhoada no nosso quadro Menu Saudável. Mas eu vim aqui de novo com a Ednelson para dar um recado para você que você pode levar dois almoços lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Tem essa jacalhoada lá também? Quando é que vai ter essa jacalhoada lá? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira. Hum, sexta-feira. Lembrando que a Ed também aceita encomendas, né? Está aceitando encomendas para o Réveillon. Vai abrir normalmente no domingo para almoço, dia em que a Ed também vai fazer a entrega de quem fizer a encomenda. E a encomenda está aí no telefone, na tela que você está acompanhando. 981-28-3033. 981-28-3033. Ligue e faz a sua encomenda de sobremesas, pratos salgados, doces, tudo que você gosta e come lá no Ed Sabor Natural, você pode encomendar para a sua festa de fim de ano, né, Ed? Isso mesmo. Quem tem alguma restrição alimentar, que não come leite, nós também. E essa é a nossa especialidade lá, né, Marcia? E também não tem sal, é tudo muito assado, nada frito. Então o sal é rosa, o sal marinho, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz isso aí, hein? Fica ligado. Ah, é aqui mesmo? Aqui mesmo, né? Eu já ia lá para fazer para lá. É lá para o telão? Então vem comigo, Carlinhos. Vem. Vem comigo. Ah, enche a tela. Olha, o Emerson Santos está lá na Santa Luzia. A pergunta é a seguinte de hoje, você que está na Santa Luzia para você responder, tá? Qual o nome do quadro que dá prêmios de segunda a sexta aqui no nosso programa da comunidade? Qual é o nome do quadro? Responde, Gisele, já que tu faz aí. Me entende o nome do quadro? Agora premiado. Agora premiado. O Emerson Santos está lá na Santa Luzia e vai entrar nas casas das pessoas. E quem responder, agora premiado, a pergunta que ele vai fazer, vai levar prêmios. O que é isso? Já vimos diretamente. Eu estou é no Boli Boli, gente. Olha só. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Boli Boli. Eu estou ganhando todas, meus amigos. Olha só. Está pensando o quê? Eu também vou no Boli Boli também. Olha aí, eu ganhei. Está vendo? Eu estou ao lado aqui da dona Marina, que é telespectadora do programa Agora e também mora aqui há 15 anos, aqui no Boli. Dois anos. E morava na Praça 14 e ela quer mandar um beijo especial para uma pessoa que está aí no estúdio. O João Vitor também, telespectador, correu, veio da casa dele aqui para mandar um alô. Dona Marina, manda beijo para quem? Para a Marcia, aquela moça linda, maravilhosa, que Deus abençoe ela, que realiza tudo o sonho dela aqui nessa terra, como de nós todos, como você também, viu? Amém. Também um beijinho mesmo. Beijo. Pronto, João Vitor, quer mandar beijo para quem? Eu quero mandar beijo para minha mãe, para todos os meus familiares, que eles estejam com Deus. Amém. Isso é o João Vitor. Gente, é o seguinte, muitas pessoas aqui estão assistindo a programação da TV em Tempo, o programa Agora. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas residências, em uma dessas casas aqui, entregando os prêmios da loja Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo. Eu falei de tudo para a sua casa em um só lugar. Material escolar, utilidades do lar. Olha o nosso amigo aí, ó. E aí, meu amigo, utilidades do lar e muita coisa bacana. Ó, precinho bem especial e tem artigo de decoração também. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, aceita todos os cartões de crédito e, é claro, no pagamento à vista tem aquele desconto bem especial. A melhor tem sempre o melhor para te oferecer variedade Salmo 91. Seguinte, continua aqui ainda na zona sul de Manaus, no bairro Santa Luzia, esse bairro maravilhoso. Eu e meu amigo baixinho e também o Fly e também o rei Salomão. A deusa está aí no suíter e eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, né baixinho? A gente volta, não volta? Não sai daí não! E a descanso feliz guardando as recordações... e aí e aí